Um minuto de jogo. Corinthians 1, Rio Branco 0. Ninguém segura Márcio Costa. Ele rola de calcanhar. Gol de Gil. 2 a 0 Timão. Mas olha o Rio Branco aí. De Jair de cabeça diminui. Reinaldo recebe livre e bate 2 a 2. Mas artilheiro que é artilheiro, desempata. Ricardinho faz que chuta, toca para o Luizão e... Corinthians 3 a 2. Mas Ana Ilson, que é Ana Ilson, empata. 3 a 3. E na nova regra do Paulistão, empate vai para os pênaltis. E o artilheiro, que é artilheiro, perde um pênalti. Que isso, Luizão! Vitória do Rio Branco nas penalidades por 2 a 1.